Música Tô com a ZTH Tô ficando curto Deixa o pai, deixa o pai Olha lá Travou Caiu, caiu Ele tá mirando de álcool Eu vou distrair, cai, cai, cai Mano Rapaziada Amirage está em obras De todos os remakes que eu já gravei Esse é o mais real, o mais possível Não é exagerado, e o que tem de diferente no mapa A Valve poderia adicionar numa boa Não ficaria algo surreal Tem um guindaste no meio do mapa gigantesco Fazendo todas as reformas E esse guindaste tá numa nova posição Que eu e Felipeira apelizamos de É porque quando o Felipeira Foi lá que ele gravou o clipe Glocada Falou que lá é bom pra jogar de bloco Enfim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal O mapa tá muito da hora Download do mapa na descrição Seja bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Pachão 1337 Pra quem não me conhece, eu me chamo o Vian O vídeo tá da hora Assiste aí que tá muito bom CSGO.net Utilizo o cupom DOG Para ganhar 40% de bônus Muitos me perguntam De onde eu tiro fonte de renda Além do YouTube E cara, eu tô aqui pra passar uma calma Muito legal pra vocês Porque recentemente Eu comecei a apostar Em jogos Jogos de times de CSGO E cara, eu uso a plataforma Do Streambet Vale a pena É uma plataforma Onde você pode apostar Com segurança Ganhando vários bônus Utilize o cupom CACHORRO E no seu primeiro depósito Você ganha 100% de bônus Cara, basicamente Você dobra o que você depositou Streambet.com Link na descrição Muito fácil Depositar Cadastrar tudo Mano, vai lá Então vamos lá, Felipe Tá um? Ó Tô, vamos lá Eu vou te mostrar uma parada Rapaziada, fica a palácia aí com a bomba Mano, eu e o Felipe Vamos comer meio Quando a gente comer lá na A6 A gente tá palácia Fechando Ó, Felipe, segue o pai Só que tem que ser liso do banner Ali pra passar, mano Que é uma função Oxe, como assim? Vamos tentar, vai Acho que eu vou ser os parada Que que é isso aqui, velho? Beleza, passei Oxi, caminho secreto É, então Constru... Tá tendo... Tá tendo algumas obras aqui, mano Mano Olha isso, laje Calma aí que aqui é bom pra ficar, tá ligado? Entra aí, guys Entra aí, pode entrar Foi, entra aí Aqui que o NG se der Aí Pra trás, Felipe Pra trás, Felipe Que barulho é esse, velho? Aqui, Felipe Aí embaixo eu caí Ah, se ferrou, pai Dois barras Ct vai ter Agora eu liga Ct, ct Pra cada? Pra cada voadora? Sim Ela vai satisfatória Cadê? Ct Ct Ai, jogou, jogou Caraca, pior que, mano Atirar, tipo, em cima do cara É difícil, mano De cima pra baixo, não é? É, de cima pra baixo é difícil, mano É, não faço não É diferente Eu sei que a B, mano Também, ela é meio diferente Eita, tu segue Pra gente dar uma olhada Deixa eu dar uma Que é outra Que é outra? Que é outra? Roboost? Vai, vamos Bora Mano, na real Não dá Roboost não Confia, ó Vem cá Tá Vê se tem alguma coisa diferenciada Pra gente usar a favor Não, não, não Não tem muita coisa, tá ligado? Só que os caras vão aparecer ali em cima Então a gente marca daqui, ó Confia Eles vão querer subir Nossa, você jogou muito Tá ligado, mano? Eles vão querer subir Boa Ah, é transparente aqui Transparente ou vidro? É vidro, vidro, vidro É Tomou o bebê Nossa, que dá Vidro não deixa de ser transparente, mano Vai, Felipe Vamos marcar Eu vou marcar meio, tá? Marca as pontas Ó, tô cravado em cima, Felipe Tá, eu vou ficar aqui na carroça olhando Eu não sei se eles sabem Mas dá pra subir Descobriram Todo mundo pra lá Seu lugar sem parar, hein Olha a pedra Caraca, mano Boa Cabecinha Liga Ai, você pode juntar, cara Como que eu vou juntar, mano? Ai Ferrou Como que eu ia juntar, Felipe? Eu sei lá Não, então Eu sei que na B A van é diferente E tem a vidraça também Que é forte, tá ligado? Ó, banquei Deixa eu olhar a vidraça aqui Peguei Ah, poxa Tá aqui, mano Da da mãe fez uma ganha brava, mano Aí, eu tomei Mano, eu vou gravar ali em cima de novo Confia, o cara vai lá pra lá Tá, eles vão querer muito Eles vão querer demais, mano Só marca, velho Eles vão subir Mano, ele não me viu, velho Que que é isso? Entra pra essa L, vamos ver Passar L ou subir ali pra laje do NGC dele Tome Tomei, tacetei rato Ah, meu Deus Sei que era a B, esse maluco Puxa da laje Puxa da laje do Dery Peguei o Nilba Nossa, é muito difícil, velho É, mano De cima pra baixo Não sei se é vantagem nossa, não Vou beber no tio aqui, Felipe Ó, se cada um acertar uma que a outra A gente ganha um round É verdade Só fazer Vamos fazer a concha O que 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 tá acontecendo aqui, velho? Ah, mano Eu, sinceramente, não sou muito fã de fazer eco Eu não vou fazer, não De verdade Não é uma parada que eu curto Vai ruxar ali na esquerda? Ready? Ready? Não, não, no meio Na Liga Banguei, liga, banguei, liga Janela Banguei errado, mas foi mal TAP que eu escutei Oh, WTF? Não sei Mano, que bala que esse cara me deu Você tá em choque Vamos mudar a feitinha, Felipe Vamos plantar, confia Tá, tá, tá Fakezão, fakezão, confia Vamos ganhar esse bagulho Eles não ruxam não, ó Pararam Ruxa, medrosos Eu vou, hein Vai, eu vou, eu vou, eu vou, não vou Isso é maluco, é? Areia Jotei Jotei CT Jogou Pegou um pixel bom aqui, tá? Nossa Eu vou te deitar ainda Flechei CT Outro vez CT CT CT, né? Jogou Tome Mano, eu vou B Deixa só o B Vou pescar um B lá Galera, vou tentar utilizar essa alta aqui, mano Pra pegar uma quilona B naquele vidro, tá ligado? A vidraça é forte, a vidraça é perigosa Só que eles tão quebrando ela, mano Vou tentar marcar esse meio Nossa, jogaram muito, mano Nossa, já entendi Ouvi daqui a ser voltado Vou fazer um teste Tem janela lá Acho que o barco Cinco casos, né? Não se é mais, né? Eu vou fazer um teste Mas não quando você não conseguiu Assim, eu começo de brincar Mas o imóvel é mais liso, né? Tapete, tapete. Janela, janela. Ai, meu Deus. Rescitar a caverna? Eu vou. Isso, vai sem parar, mano. Eu vou sem medo, papai. Eu vou sem medo. Pega ele, tipo... Ele vai estar passando cabecinha assim. Pega ele, louco. Tá, fechou. Pode ir. Não passou, tá certo. Pior que não. Pior que sim. Certei na caixa. Jogou. Você joga. Pior que eu tô o falenzinho, mano. Pode ser de pegar. Caraca. Uai, não matei. Como? Eu não entendi. Ah, não. Acabei essa, Ria. Jumbo. Boa. Eu vou. Eu vou fazer isso agora. Olha, esses mocos do cara é feio, tá? Boa, não é, galera. Liso. Que isso, Ria, né? Mano, tem mais, pã. Pior que eu rutei Daddy, tá? É Daddy a posição. Os caras tá na ainda, mano. Mano, pode estar em qualquer lugar, velho. Boa. Os caras vão ver os mano lá na loja do Daddy, velho. Já era. Tá em choque, velho. Eu vou pegar todo mundo de costa aqui, mano. Rato. Oxe, rato. Tem janela 1, né, direita? Varei o mano. Não fui nada, velho. Não fui nada. Olha, ó. Varei o cara. Cetei, Diago. Peguei, Diago. Peguei, Diago. Peguei, Diago. Cetei, Ria. Diago também. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Vou jogar uma galera aqui. Ah, não. Ah, não. É só um. GG. Ó, Felipe, já pega meio, mano. E fica cravado lá de cima, beleza? Eu vou diferenciar, eu vou... Eu vou ruxar palácio. Eles vão querer fazer algum bagulho lá pelo meio, se pá, mano. Joguei. Tem meio. Dois tavernos. Um, mano. Laje, laje, laje do Daddy. Laje do Daddy. Ale. Liso. Cavernar. Não, ele foi. Palácio? Não, eu matei dois palácios. A movimentação tá lisa, ele tem mira firme. Ai, tomei, mano. Boa, guys, boa. Mano, eu só vou Daddy quando... Tá ligado? Não, se bem que eu acho que eu vou sim agora. Só que eu vou pela... Pelo... Pela base. Tá bom. Pelo A, quer dizer. Daddy é bom demais, mano. Tem lá, Ria. Pega aí. Pega aí. Eu vou por baixo, mano. Eu fui fazer o poder e errei. Eu errei também, não é tão fácil, não. Queota! Eita, joga muito. Moça senhora. Tira a cara, eu tô morto. Pega que eu tô Daddy já, tá? Peguei o Mi-4, Felipe. Tô morto. Não, não, não. Calma-se. Calmei que eu tô Daddy. Deixa que passa bom e eu pego. Peguei. Caralho. Dá muita vontade de pular isso. Puxa bem e me dá pela na madeira. Deixa eu ir ver que o Felipe é nesse round. Tem que morrer. Felipe, tá ligado ali onde tem um vidro? Sim, sim. Me dá pela ali, me dá pela ali. Pode ir da pela. Caralho, caminhão. Caralho. 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 O que é que é só esse? Cabecinha e fogo A bomba foi plantada Cláudia 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 Tem que subir aqui ó, nada meio, vou pegar o palácio Oh, pisão do meio, Ryan Tá forte aí? Ai, apareceu palácio, mas eu retiro Nossa, Ryan, eu tive uma ideia Aqui ó, pezinho aqui Calma aí, não, agora... Calma aí, ó, bangar, banguei Peguei o default, caixa de fogo Felipe, me dá um pé aqui ó, confio Run boost, te duvida? Duvida, vai, vai, vai Meu Deus Nossa, eu caí do lado de um mano Os caras inventam um bagulho que não precisa mais Ficando curto Deixa o pai, deixa o pai, deixa o pai Vai, Felipe, ficando curto Veja, eu vou vir no pulo louco aqui ó A quente estreita Mas que porra é essa? Tá lá, não Devolvei... Ai Caiu, caiu Ele tá mirando de álcool aqui ó, eu vou distrair Cai, cai, cai Mano! Puta, puxa! Que isso mano? No ar, foi aérea Subiu o Dery Subiu o Dery Subiu o Dery, eu experimento também Tinha um... Ai, subiu o Dery e eu brisei na... Tá ligado? Tá ligado? Tô, tô, tô Ai, você acha que... Não morreu? Não, tá nisso Ah, acabou o filme Valeu, troca Agora eu vou... Valeu, claro Tchau